A Lola A Lola A Lola A Lola A Lola A Lola Meira yara sa hasi Chanda n'e queha Chanda n'e quei Qatam Nuhi 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 M'e ne'e Poochha chanda se M'e ne'e Hijab T'e ra Dhunda Har jaga Chabaab T'e ra Dhunda Kaliya se Misal T'e ra Poochhi Poochhi Poole n'e Jawaab T'e ra Dhunda M'e ne'e Poochha Baag Se Falak Ho ya Zami Aysa Poole Hai Quehi Baag N'e Queha Har Kalhi Ki Qatam Nuhi 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 M'e ne'e Poochha Chanda T'e Poochha L'e K'e M'e M'e K'e M'e M'e Já me disse que eu não me perdi, não me perdi, não me perdi. Música Dei Kadal Quehum Tujhe Men Ya Quehum Hayam Ki Rubai Me Jum Puchu, Shairos Se Aysa Dil N Payee Koji Shireh Hai Kehin Shair Quehai Shairi Ki Kisum Nahi, Nahi, Nahi Eu me lembro de que o meu amor Meu amor, meu amor O meu amor disse O meu amor disse O meu amor não tem Não, não, não Eu me lembro de que o meu amor O meu amor não tem